Olá, hoje eu vou mostrar a vocês como consertar uma caixa d'água trincada. Está aqui o quebrado, eu vou fazer um processo de vulcanização aqui. Não é uma colagem comum, como muitas vezes se faz. O trabalho que eu vou fazer aqui, ele é garantido. Não dá vazamento depois e normalmente não quebra novamente no mesmo local. E resiste como se fosse uma caixa d'água nova. Mas antes eu quero mostrar a você como ficou o trabalho depois de pronto. Olha a resistência dessa solda. Posso colocar a força que eu tenho que não quebra onde foi soldado. Para isto, eu vou usar a máquina de soldar plástico, o Weld Plus. Se você se interessar por uma máquina dessa, eu estou deixando aí no vídeo o contato. Estou deixando também o telefone e o e-mail. Ter uma máquina dessa é muito importante no seu lar, na sua empresa, ou até mesmo para você prestar serviço para outras pessoas. Você pode fazer a conserta em caixa d'água, em para-choques de carro, em cadeiras plásticas, mesa plástica. Pode fazer em peças de geladeira. Uma grande variedade de plástico você pode consertar com essa máquina. O Weld Plus é uma máquina muito boa de fabricação brasileira e que garante o trabalho que ela faz. Aqui agora, eu vou colocar um polietileno cinza para poder eu saber a hora que vai sair o ABS branco que está lá dentro da máquina. Então agora eu ligo a máquina. Quando começar a sair o cinza, é porque terminou com o ABS que estava lá dentro. Pronto. Já está saindo agora o polietileno. Já posso começar a fazer a solda. Mas primeiro eu vou trocar os bicos. Porque devido a solda que eu vou fazer ser com bastante curvas, esse bico aqui não é o adequado. Como você pode ver, o bico da máquina está aquecendo as duas partes da rachadura. Olha lá, tem uma parte azul que está derretida ali. Aí ele solta o filamento no meio, fundindo as duas partes com a parte central e fazendo virar uma peça só. Isso aí é uma restauração do material original. Ele fica vulcanizado, vira uma peça só novamente. É muito importante ter cuidado nessa hora de fazer a solda. Mas fica um trabalho excelente e normalmente não estraga mais. Como você pode ver, a solda ficou pronta. E ficou muito boa, garantida. Aqui não dá vazamento. Tudo isso pode ser feito por causa da máquina de soldar plástico Weld Plus. Se você quiser adquirir uma dessas, tem aí embaixo o contato. Com ela você pode soldar peças de geladeira, pode soldar para-choques, mesas de plástico, cadeira de plástico. E, além da caixa d'água, muitos outros tipos de plástico. Talvez, pode ser uma nova profissão para você. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado, um abraço.